Olá, boa tarde, né? Como nós prometemos, né? Outro vídeo em outra cidade. Nós estamos hoje aqui, ó, no Piauí Alegrete, né? Dessa vez nós temos uma convidada muito especial aqui. É isso, agora está o pai e a mãe do Paulo Luanzo aqui, né? E lembrando para vocês, nós já estamos indo rumo a Bolívia, já. Hoje, 5 de julho de 2021. Então, né? Queremos agradecer a todos aqui da comunidade também, da Alemanha, dos comerciantes, né? Que colaboraram com a Bolívia. Então, aí, vamos lá esse objetivo, né? Pode perder. Faça sua inscrição no canal, tá bom? E tem o Pix aqui do lado, ó. Então, fica aqui um abraço agora do Paulo, do Zeneide e da Luzimar, rumo a Bolívia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho